Estamos de volta e atenção, amanhã tem o primeiro passeio ciclístico do SBT Interior com o Bem Saúde, veja! Vai passear? Sim! Voo de bike Bem Saúde! Vem aí, o primeiro passeio ciclístico do SBT Interior com o Bem Saúde, dia 11 de junho, 8 da manhã, saindo da Decathlon. Inscreva-se na loja Decathlon somente dia 10 de junho, leve o brinquedo para as crianças da ACD e ganhe uma camiseta do evento. Quer passar um momento com a família? Então venha! Voo de bike Bem Saúde, realização SBT Interior. É isso aí, o Voo de Bike é um evento para toda a família, passeio ciclístico com muita aventura entre asfalto e terra, não perca!